O mundo de Hunter x Hunter que vimos ao longo da série não passa de um grão de areia. Os continentes e países onde Gon e Kirua viveram, suas grandes aventuras e sua jornada parecem pequenas ilhas quando temos finalmente um escopo maior do mundo real da série. Fora das fronteiras do mundo humano, temos o desconhecido lugar chamado de o continente negro. O mundo humano, na verdade, está aninhado dentro de um gigantesco lago chamado Mobius que fica localizado bem no centro do continente negro. Os ancestrais da raça humana aparentemente migraram desse local para o mundo hoje conhecido. E esse lugar, o continente negro, é proibido e perigoso. Com monstros de rank de classificação A e possivelmente S, o continente negro é a representação do Makai de Yu Yu Hakusho. Um verdadeiro inferno na terra. O arco atual se encontra em uma nova jornada para esse lugar. Eu fiz um resumo para você entender tudo o que está acontecendo. O que realmente é o continente negro e o que acontece na guerra de sucessão onde príncipes entram em um duelo sangrento e mortal onde apenas um vai restar. No meio de tudo isso temos Jim Freaks liderando uma equipe de exploração e a trupe fantasma próxima de uma guerra sangrenta contra Rissuga. Quer saber todos os detalhes desta aventura? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo um resumo explicado dos arcos atuais de Hunter e Hunter. Muita gente viu apenas o anime e não sabe o que acontece após ele. O anime termina no episódio 148. Se você quiser continuar a ler pelo mangá, você pode ler a partir do capítulo 339. Entramos em um arco complexo. Togashi praticamente lotou os balões de fala onde o mangá quase se tornou uma novel, um livro. Complicando a vida de muita gente no entendimento do contexto, do que realmente está acontecendo ali na história. E eu tentaria explicar de forma bem fluida para quem já leu ou para quem vai ler e ter um entendimento simples e prático. Mas antes de eu falar, aproveita para se inscrever. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber notificações. E agora sim você vai saber tudo o que está acontecendo no continente negro. Portanto, imaginem o seguinte. Imaginem um mundo onde os continentes, na verdade, são pequenas ilhas dentro de um lago. Estas pequenas ilhas são o mundo humano onde vivemos as aventuras de Gon e Kirua. Tudo fora deste lago é chamado o continente negro. Esse continente sobrio está cheio de doenças e monstros extremamente letais. Basicamente é uma luta contra a mãe natureza. A humanidade tentou se aventurar e explorar esse universo desconhecido. Houve um total de 149 tentativas registradas de exploração ao continente negro. Dentre essas explorações, cinco viagens tiveram, entre aspas, sucesso. Trazendo informações de uma ameaça diferente a cada viagem, denominada as cinco grandes calamidades. Monstros e doenças que poderiam simplesmente dizimar a humanidade facilmente. Alguns deles chegaram a aparecer no mundo conhecido segundo Jim Freaks. Estas cinco viagens foram feitas pelo V5. Os cinco países que são os líderes do mundo conhecido. Cada país fez uma viagem diferente em diferentes locais do continente negro. Com cada um enfrentando umas das diferentes calamidades. E uma porcentagem muito pequena de sobreviventes acabou voltando. Se você quiser saber mais sobre as calamidades e o que elas são, eu deixo um link aqui no card para você conferir esse vídeo. Bom, diante desses fatos, o V5 decidiu assinar um tratado para proibir qualquer entrada neste novo mundo. Afim de evitar catástrofes e calamidades que poderiam chegar ao mundo conhecido e dizimar a humanidade. Recentemente, no entanto, o Império Kaqin tendo evitado assinar esse tratado de não viagens ao continente negro, decidiu que faria uma nova exploração ao lugar. E o V5 ficou extremamente preocupado com tudo isso, pois o Império Kaqin fez de tudo para contornar suas restrições. Não apenas isso, mas eles contrataram Beyond Netero, filho de Isaac Netero, que já esteve no continente negro e voltou com o mundo dos sobreviventes. E Beyond Netero planeja seguir um caminho totalmente inexplorado. Aumentando em muito as chances de perigo, até mesmo introduzindo uma possível nova calamidade na série. Assim, o V5 tentou impedi-los fazendo basicamente duas coisas. Ordenando que a Associação de Caçadores capturasse o próprio Beyond Netero, e incluindo o Império Kaqin no V5 como o novo país líder, tornando-se agora o V6. Estas coisas foram feitas não para interromper a viagem, mas para supervisioná-la. Além disso, como os planos do Império Kaqin para o continente negro são de colonização, o V5 então decide enganá-los, dando-lhes uma ilha que fica no limite do oceano distante. Basicamente, são as águas mais próximas da fronteira do continente negro, com os limites do lago Mobius, e fazendo o Império Kaqin acreditar que eles alcançaram o lugar e conquistaram o continente negro, quando na realidade a verdadeira expedição começaria bem mais tarde. Beyond Netero então se entrega para cumprir o tratado do V5, mas é claro, com um plano próprio em mente. De acordo com Jim Freaks, são necessárias algumas preparações para conseguir entrar no continente escuro, e esses requisitos foram todos atendidos, e a viagem está acontecendo nos capítulos mais atuais do mangá. Viagem essa que acontece dentro do navio explorador, conhecido como Baleia Negra. É praticamente isto que temos do que é a exploração do continente negro, e toda essa politicagem do V5 com o Império Kaqin, mas temos alguns outros pontos interessantes que aconteceu nesse período, como a luta entre Hisoka e Kuroro. Kuroro se preparou para uma luta contra Hisoka, ele escolheu o lugar e coletou diversas habilidades para conseguir derrubá-lo. Também fiz um vídeo bem detalhado de como foi essa luta, e deixo aqui no card para quem quiser conferir. Kuroro consegue derrotar Hisoka ao final deste encontro, e temos duas coisas a se considerar. Por um lado temos Kuroro, que quer todas as riquezas que estão dentro do navio, a Baleia Negra, e por outro lado temos Hisoka, que decidiu que quer matar todas as aranhas, e começa a fazer isso com Cortope e Shaunark, despertando uma sede de vingança. Uma guerra sangrenta vai rolar dentro do navio. Hirumi está como contratado nas aranhas, mas ainda não sabemos se não foi o próprio Hisoka que o infiltrou dentro da trupe. Bom, temos Beyond e Netero se entregando para que as negociações entre o V5 e o Impero Kaquim transcorressem sem qualquer problema. Além de receber os requisitos necessários para conseguir entrar no continente negro sem problemas, Beyond conseguiu fazer uma equipe composta de pessoas altamente treinadas e poderosas, incluindo o próprio Pariston Hill. Seu plano está basicamente esperando a viagem transcorrer e percorrer o centro do continente negro, e fazer com que sua equipe explore o lugar praticamente sozinho. Com isso, também entra o plano misterioso de Jim Freaks. Jim é a favor da exploração do continente negro. Ele é um apoiador aberto de que explorações novas devem ser feitas. Sendo muito bem treinado em Nen e tendo um conhecimento arqueológico alto, ele acabou declarando apoio a Beyond Netero. No entanto, ele tem um grande problema com o Pariston Hill, que ele acredita que só quer causar estragos por diversão nesta expedição. Então ele acabou se infiltrando na equipe de Beyond e disse que queria ser tratado como o número 2 dentro da equipe nesta viagem. Apenas abaixo do próprio Beyond. Ele não está ali apenas para controlar as pessoas, mas para tirar Pariston de sua posição e ficar de olho nele. Para conseguir descobrir o que ele planejou interromper qualquer coisa que atrapalhe a viagem. Para ser reconhecido como o número 2, Jim ofereceu uma quantia exorbitante de dinheiro a cada membro da equipe e afirmou que quem aceitasse o dinheiro já o aceitaria como o número 2 na liderança. Temos também Kurapika que foi chamado para ser um zodíaco pela associação dos caçadores, a pedido do próprio Leoro. Para convencê-lo a se juntar, ele recebeu informações sobre um homem que possuía os olhos escarlates do seu clã. O quarto príncipe de Kaquim, que tem um nome bem difícil de se pronunciar. Em alemão, a pronúncia é algo como Sarindnish. E pela romanização oficial fica Seridonihi. Para saber a pronúncia correta só quando sair o anime e ver como os dubladores originais vão pronunciar o seu nome. Mas bem, Kurapika se junta aos zodíacos e ajuda no exame de caçador. Além de verificar todos os outros zodíacos em busca de traidores que possam estar ajudando Pariston e Beyond com seu plano misterioso. Esse traidor acaba por se revelar ser o zodíaco macaco. E ele cria um plano com Misaiston para detê-lo antes de chegar ao novo continente. No que diz a respeito ao seu plano também de recuperar os olhos escarlates, Kurapika acaba se infiltrando no navio Baleia Negra como guarda-costas do príncipe de Kaquim. E está atualmente nesse cargo, no capítulo mais atual. Ele também espera uma chance de conseguir se aproximar do príncipe Sarindnish. E convencê-lo a devolver os olhos, seja por bem ou seja por mal. Por fim, temos a guerra de sucessão do Império Kaquim. O rei de Kaquim, que se chama Nazubi Hui Guhou, é o rei responsável por toda esta viagem de exploração ao continente negro. E ele está atualmente procurando seu futuro sucessor no trono. Esse sucessor será o vencedor da guerra de sucessão. Basicamente é um evento de sobrevivência em que o último de pé é considerado o vencedor. Os participantes desta guerra de sucessão não são outros, se não seus próprios filhos chamados de príncipes. Mesmo que sejam mulheres ou bebês, e esse evento deve ocorrer dentro do navio Baleia a caminho do novo continente. Tradicionalmente, cada um dos príncipes recebe uma besta de neném para protegê-los. Este nasce de um pequeno ovo que é colocado na boca de cada príncipe, depois de oferecer o seu próprio sangue em um vaso conjurado que está nesta família há séculos. Desses ovos, Nascem bestas de neném que se tornam guardiães de cada um dos príncipes. Estas bestas são poderosas e sua forma diz muito sobre cada um dos príncipes. É basicamente como o Pio de Yu Yu Hakusho. Quem assistiu deve se lembrar que Yusuke chegou a ganhar um ovo espiritual e dele nasceria algo. Se em seu teste Yusuke fosse uma pessoa ruim, a besta absorveria toda essa energia e um monstro nasceria do ovo para devorar Yusuke. E em Hunter x Hunter, Togashi expandiu isso de forma mais incrível possível. Passado todos os eventos, a viagem começa e assim o navio Baleia Negra parte. A guerra do sucessão finalmente tem início e cada príncipe está tentando eliminar todos os outros príncipes, muito sutilmente enviando guardas próprios para proteger, entre aspas, seus irmãos. Mas na realidade, mantendo um olho e aproveitando todas as oportunidades para conseguir matar cada um deles. Com os três primeiros príncipes tendo uma vantagem enorme aí, por conta de sua sede de sangue e vontade de matar seus outros irmãos. O grande destaque de todos os príncipes fica sim para o quarto príncipe, Tsai Hednish, esse príncipe é um sociopata de mão cheia, ele lembra muito o personagem de Christian Bale naquele filme O Psicopata Americano. O príncipe Tsai Hednish se entrega a terríveis hábitos de matar pessoas e tirar partes do seu corpo para sua coleção pessoal. Ele se considera um artista que busca peças de artes inspiradoras que jovens e belas podem produzir quando são confrontadas em situações extremas de medo e pavor, embora exija que elas tenham pelo menos um nível apropriado de cultura. Sem isso, eles a consideram sub-humanas. Ele é o mais entusiasmado dos príncipes com a possibilidade de matar seus irmãos a quem ele vê com total desprezo. Um dos seus guarda-costas até descreve ele como mal puro e desenfreado e sente que de todas as pessoas no mundo, esse príncipe não deveria aprender a dominar o Nem porque ele vai utilizá-lo para o mal. Dos 14 príncipes, um já morreu e estamos esperando para ver como as coisas vão se desenrolar e acabar e quem vai se tornar o novo rei de Caquinha após a Guerra do Sessão. Fora todos os embates que estão acontecendo dentro da baleia negra e sem mencionar as histórias que aguardam também no continente sombrio. Algumas perguntas podem ser colocadas no ar para teorizar como quem será o novo rei de Caquinha após a Guerra do Sessão, quem é o guardião dos portões para o continente negro, quem é Dom Freaks ancestral de Gon e Din que vive lá no continente sombrio, quantas aranhas se infiltraram no navio ao lado de Kuroro e o que realmente Din Freaks busca. Não só isso, tem muitos mais mistérios para serem revelados. Eu espero que este vídeo ajude você a esclarecer algumas dúvidas, quaisquer outras que você tiver. Pode me mandar pelo meu Instagram lá, ou então deixa nos vídeos de SBS, que são vídeos de perguntas e respostas que eu faço geralmente a cada 15 dias. Estão lá na comunidade do canal, você pode deixar sua pergunta lá. Galera, espero que tenha dado uma elucidada um pouquinho desse arco extremamente confuso. Eu vou trazer depois um vídeo sobre as bestas de Nen, que compõem ali, que guardam os príncipes, que é uma coisa incrível. Togashi expandiu isso de forma magistral e eu estou curioso para ver como vai desenrolar essa guerra de sucessão. Mas parece que temos que esperar sair o capítulo, fala a verdade, né? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Chama seus amigos aqui para o canal. Veja os outros vídeos de Hunter e Hunter. Valeu por assistirem. Fiquem ligados. Fui.